Em tempos difíceis, em meio a tanta crise política e econômica no país, vários recursos são diminuídos ou até cortados dos orçamentos dos municípios. Contudo, Jatá ainda segue a todo vapor com várias obras em andamento. Além de melhorias em alguns setores, como asfalto e rede de esgoto, em entrevista à nossa equipe, o secretário municipal de obras do município fez um panorama dessas obras e destacou as de maior importância que devem ser entregues à população ainda nesse ano. Dentre elas, educação, infraestrutura, esporte, turismo. E nós temos um cronograma de execução dessas obras em Jatá e hoje estamos com obra na área de educação, três creches sendo construídas em Jatá e mais duas escolas. Uma escola na região da Nilotis, na zona rural, escola padrão, 12 salas de aula no setor das mações. E mais três creches sendo uma na cidade de Jardim 1, outra na cidade de Jardim 2 e outra no bairro Zé Bento, confluência ali com o conjunto Rio Claro 3. Todas elas em execução, são obras na área de educação. Além do que nós estamos também iniciando uma cozinha na escola Irmã Sheila, ampliando aquela escola também, uma nova cozinha. Temos obras na área de esporte também, esporte e lazer, que é um ginásio de esportes. Nós estamos implantando ali ao lado do Centro de Cultura e Eventos também. É uma obra que tem uma parceria com o Ministério do Esporte e Lazer, mas o recurso maior alocado é recurso do município, da Prefeitura de Jatá. Na área de saúde temos a ampliação do Centro Médico, que é uma importante obra, uma grande obra também, que está sendo investida ali. Mais de 10 milhões de reais e ampliando, mais que duplicando a área do Centro Médico, modernizando também o espaço físico do Centro Médico, onde vai ter mais leitos de UTI, melhor atendimento no pronto-socorro, pronto-atendimento. A parte de internação vai ser, dos leitos de internação vai melhorar significativamente. É uma obra importante, que nós estamos também atentos a ela na execução dessa obra. Lógico que tem que depois pôr os equipamentos, tudo, mas acreditamos que ela finalize ainda nesse ano. Fazemos obras também de infraestrutura, estamos finalizando a obra de infraestrutura de asfalto, mas ainda tem um restinho para fazer, e estava esperando, nós paralisamos em virtude do período chuvoso, que agora está cessando o período chuvoso, então nós vamos complementar o asfalto em alguns bairros de Jatáí, onde falta asfalto, tal como Alto das Rosas, Vila Brasília, Bairro Popular, Jardim Rio Claro, são vários setores que faltam alguma coisinha de asfalto que nós vamos estar complementando, assim como complementar uma galeria pluvial na rua Riachuelo, até chegar na rua Rio Verde também, porque no período chuvoso é difícil fazer esse tipo de obra. Fizemos infraestrutura, melhorias de infraestrutura com a rotatória ali na rua do Hipódromo, juntamente com a BR-158, naquela confluência daquelas ruas ali, que era um local difícil e perigoso ao tráfico de veículos e grande movimento de veículos também. Nós estamos também em implantação de pórticos, ainda falta implantar mais dois pórticos, saída para Cuiabá e saída para Caiapônia, na BR-158, que é também parceria com o Ministério do Turismo. E temos também que ir fazendo calçadas, manutenção, estamos fazendo calçada ligando a Cidade Jardim 1, a Cidade Jardim 2, vamos fazer uma rotatória na entrada da Cidade Jardim 2 também, temos pretensão também de abrir algumas avenidas para melhorar o tráfego da cidade em algumas regiões, que é lógico que depende muito de recursos alocados, mas nós estamos trabalhando em diversas frentes no município de Jataí para melhorar a qualidade de vida e também dotar a cidade de equipamentos urbanos adequados e mais modernos para a população jataiense. Deu para perceber que são muitas as obras mesmo, destacando algumas em específico, essa é que é mais uma opção de lazer e esporte aqui para a nossa cidade. Esse ginásio está para ser construído há algum tempo, existe já uma previsão de quando ele vai ser entregue e ele deve atender a toda a nossa população, Otávio? Sim, é um ginásio que nós até denominamos ele de Arapuquim, justamente por estar ao lado do... Nós apelidamos ele aqui, a secretaria aqui de Arapuquim, por estar ao lado do Estádio Municipal Arapucão e também ser um complemento daquela área ali do Estádio Municipal Arapucão. É um ginásio de esportes poliesportivos que pode atender a diversas modalidades esportivas, mas é um ginásio, não é um ginásio muito grande, de capacidade de público muito grande, mas é um ginásio moderno com estrutura metálica espacial, com arquibancada, com vestiários, com palco, com toda a parte externa que nós vamos melhorar ali também em questão de estacionamento. Então é um ginásio que vai ser colocado à disposição de toda a comunidade jataiense, mesmo porque é um ginásio que usa recursos públicos, e esperamos complementar esse ginásio dentro desse ano, mesmo porque o cronograma dele é um pouco extenso pela complexidade, são 12 meses, então provavelmente ele será inaugurado no segundo semestre de 2016 desse ano, segundo semestre desse ano. Outra grande obra é a expectativa que já está aí vive sobre a ampliação do Centro Médico. Em que estágio nós estamos com relação à parte física dessa ampliação? O Centro Médico é composto de dois contratos junto ao Ministério do Turismo, perdão, da saúde. Dois contratos de repasse que todos os dois têm uma contrapartida grande do município. A primeira parte, que é o bloco de internação, que nós denominamos bloco A, e recepção e rampa, ele está com 90% executado já. Falta 10% de algumas coisas que são reprogramadas em função de serviços que não estavam, vamos dizer assim, previstos, que nós estamos querendo melhorar, e nós estamos reprogramando isso aí para a implantação desse serviço, principalmente na parte externa ali, que nós vamos estar melhorando. Então, acreditamos que esses 10% dentro de dois, três meses no máximo, eles estarão concluídos. Os blocos B e C, que são compostos da parte de pronto atendimento, centro cirúrgico, UTI, nova UTI, ele está na aproximadamente 70%. Falta 30% da execução dele, que é o acabamento interno, mas a questão de algumas instalações que ainda faltam ser colocadas lá. Vamos dizer assim, substação, essas questões. Só que esses 30% são os 30% de maior complexidade, vamos dizer assim, são as instalações mais complexas para serem realizadas. Mas que está dentro do cronograma previsto no contrato, e acreditamos que estaremos inaugurando todo o prédio, a parte do bloco A, dentro de três meses, acreditamos que esteja sendo finalizada. E o bloco B e C, acreditamos que no máximo, outubro, novembro, está concluído também, já com os equipamentos para estar em funcionamento. Nessa administração, meio que se tornou uma tradição a inauguração de várias obras no período do aniversário aqui da cidade. Como está esse cronograma para esse ano, Thais? Olha, nós temos algumas obras que nós estamos querendo colocar nessa programação, mas essa programação a gente define ela no início de maio. Nós ainda estamos aqui acertando, correndo as obras todos os dias, justamente para a gente verificar o andamento dessas obras. Durante esse segundo semestre, segunda quinzena de abril, eu estou indo diuturnamente nas obras, justamente para verificar o andamento delas. Foi uma obra que eu não mencionei aqui, também é o Laboratório de Engenharia Civil, que foi um convênio junto com o IFG de Jatai, a implantação desse Laboratório de Engenharia Civil. É um prédio que o município disponibilizou a obra ali para eles, também que é uma obra que está prevista para o aniversário da cidade, está bastante adiantado também, que eu não tinha mencionado aqui. Mas acreditamos que deve ter em torno de quatro, cinco obras que serão entregues no aniversário de Jatai. A gente fala entregues porque a população mais importante é a entrega da obra e não a inauguração. Teve algumas obras aqui que nós entregamos para a população e não foram inauguradas, tal como a Praça Lambari, algumas escolas, a reforma de algumas escolas, a revitalização do viaduto João Joaquim de Carvalho, lá no Jardim Rio Claro. Então, tem algumas obras que a gente finaliza ela e entrega para a população, mesmo porque o mais importante não é a inauguração, e sim o equipamento público disponível à população jataiense. E acreditamos que é dessa maneira que nós temos que trabalhar para melhorar a nossa cidade e colocar as obras à disposição da nossa comunidade. Com base nisso, as obras não param, o trabalho continua. É, as obras andam de acordo com os recursos. Elas podem, vamos dizer assim, se o recurso alocado tem bastante recurso, a obra anda com... são muitas obras, são muitos benefícios. Se o recurso... a gente trabalha com planejamento dentro do recurso financeiro que nos é disponibilizado. Acreditamos que, tendo recursos, alguns recursos já estão alocados para essas obras, tais como o centro médico, a prefeitura, nessa reprogramação que vai ter que ser feita para finalizar, a prefeitura vai ter que alocar mais recursos dela, da contrapartida da prefeitura, em função de melhorias que estão sendo feitas ali, justamente porque o recurso do Ministério da Saúde é um só. Qualquer coisa que você vai melhorar ali e for fazer, o município tem que colocar a contrapartida cada vez maior. E acreditamos que, pela importância da obra, pela necessidade também do equipamento, não só para Jatay, mas como para toda a região, o município vai fazer de tudo para colocar aquela obra em funcionamento na mais perfeita qualidade. Agora, Tales, nós temos outra obra importante que é relacionada ao Senai aqui de Jatay, né? É uma obra ali, bem localizada aqui na Avenida Vereano de Oliveira Lima, antiga Avenida Rio Verde, acima do Vilelão, que atende o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. E a prefeitura municipal de Jatay, através de um convênio que foi disponibilizado a área do Estado para ela, ela fez a implantação do bloco, do pavilhão operacional, para fazer a parte de ensino, e o pavilhão administrativo e salas de aula, que vai ser colocado em funcionamento no segundo semestre agora. Eu acredito que as matrículas serão iniciadas em maio e junho, serão feitas matrículas por parte do Senai, as aulas devem iniciar no segundo semestre, porque o Senai tem que equipar a obra agora, colocar os equipamentos, que já vão começar a chegar agora no mês de maio, esses equipamentos. A obra está concluída, praticamente pronta, faltando só a instalação de uma subestação, porque pela demanda de carga dos equipamentos do Senai, nós temos que fazer um rebaixamento da rede de energia que passa ali. A prefeitura de Jatay contratou os materiais dessa subestação, e acreditamos que as empresas parceiras, que têm interesse também na implantação do Senai, arcará talvez com essas despesas, as despesas de mão de obra para a instalação dessa subestação. A obra está concluída, aguardando somente a instalação dos equipamentos por parte do Senai, e a alocação de material humano, recursos humanos, para estar fazendo essas matrículas, e novamente, depois, iniciar essas aulas no segundo semestre de 2016. É uma obra importante, que vai atender também a qualificação profissional na nossa cidade.